Aumete o volume Aumete o volume Aumete o volume No Palácio Top Capã Você pode também fazer um lanchinho simples Com esse visual de fundo Eu tô com medo de perder você É Divina a rua com um monte de cara Mas no meu rosto O arco do tráfego Foi construído Estavam dando sobra Localizado Na hora eu quis gritar teu nome Seu telefone ainda tenho aqui Quero te dar O meu sobrenome Casa comigo e vencer Então galerinha É o que tem pra hoje Esse marzão maravilhoso Que é frio Deixa de fazer Que rapa Prometo Te dar meus beijos Te levar na praça Te levar na praça Te voar Tu mais maduro e agora vai dar certo Se livrar Desse caminho é bom cara de esperto Tô com medo Tive na rua com um monte de cara Mas no teu rosto eu não vi prazer Estava andando solta sem mãos dadas Na hora eu não vi prazer Na hora eu quis gritar teu nome Seu telefone ainda tenho aqui Quero te dar o meu sobrenome Casa comigo e vencer Casa comigo e vencer feliz Se livrar De ficar em uma boa cara de esperto As we need To move from that anchor To life square From farming to theater To lights To blue boards